MÚSICA 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 Carvus pela cidade Correndo contra o tempo MÚSICA 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 Tinha sufrido, eu subi em mim Na saudade por alguém que deu a vida Eu não vi, ninguém imagina Volteu com os seus braços, ó Pai Eu só vejo a dor e vida de um lar Que sobra o vento da paz E não dá as águas tão brilhadas Sou estrangeiro, mas vou ser vindo para ter um lar Enquanto eu espero, eu vou ver E eu vou te encontrar Quando não sei, um dia eu sei Estarei no meu lugar No meu lugar Quando me esqueci Jerusalém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL